Olá, seguinte, o tutorial do Viciado em Lutas, aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui, ativa o sininho, depois de se inscrever, comenta aqui, seguinte vídeo vai ser longo, coloca a dificuldade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Olá, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta, assisti Vitor Belfort contra Anderson Silva, UFC 126, eu acho que foi lá para 2011 mais ou menos, luta histórica, luta histórica, luta histórica, luta muito maneira, tipo, eu fiz um react isso aqui e acabei, acabei apagando, eu estava mais analisando, a análise vai ser uma análise mais séria, esse vai ser reagindo, falando um pouquinho, a Nelson Silva, lenda, né, lenda, evolucionou o mundo do MMA, o gold dos médios, a forma como ele combate é muito sinistra, vou discutir, discursar melhor no negócio. E aqui a gente tem nosso trem bolona boy, é Vitor Belfort, foi uma luta, foi uma luta que era muita promessa, tipo, eles já foram colegas de equipe, não sei se é via uma rixa, via do Belfort, pode não ter sido maior de todos os tempos, mas, o cara sempre foi visto como uma grande ameaça, ele tinha, ele é que nem hoje em dia, só que mais pesado e com mais punch em proporção, é que nem o Dustin Poirier, Justin Gates, era um lutador brutal, era uma ameaça, ele na curta, ele destruía muito rápido, ele, ele lutando, ele tinha, ele demonstrava muita potência. A gente tá falando de, de uma luta que realmente existia um sério risco do Anderson Silva, de fato, dar o cinturão. Bom, infelizmente, essa gravação aqui, eu agradeço muito que esteja cedido, tá, 11 anos aí fazendo a boa, a qualidade, infelizmente, é muito baixa, 240, se eu tivesse faz-pés, eu passava, eu passava em qualidade máxima, mas, infelizmente, não tem, fica com essa qualidade baixa. Vai ser o suficiente. Vamos assistir o Anderson Jackson Silva, e depois eu vou fazer uma análise, uma coisa bem mais séria, mais tensa, mais detalhada, mais informativa. É tipo, maneiro vai ser o impasse que eles têm. Eu vou até explicar um pouco aqui o impasse. O que acontece? Anderson Silva, um contra-golpeador. Vitor Belfort, uma ameaça na curta distância. Anderson Silva não quer ir tomar iniciativa, quer contra-atacar. O Belfort, pensava na possibilidade de, de ele começar, tipo, dependendo da situação, não seria muito favorável pro Belfort. Então, tem essa questão do Anderson Silva, ver a ameaça do cara, as fintas, Belfort analisa o que ele tem a fazer. Anderson Silva também não pode ficar totalmente passivo, também tem que colocar um pouquinho de pressão. Ele tá circulando muito, ele tá vendo a forma como como o Belfort circula. Daqui a pouco ele vai adicionar umas paradas de mão pra pra desviar, bloquear. Porque tá ficando cada vez mais próxima a questão do, de começar uma ofensiva. A gente nem notou, já foi um minuto. O que acontece? Agora, Anderson Silva vai ser mais provocativo. Cara, esse pessoal tem que calar a boca. Tipo, tão vaiando, mas pô, pelo amor de Deus. É tipo, qualquer um deles podia morrer. Anderson Silva tá ficando mais provocativo, o Belfort vai aproveitar o momento que ele fica um pouquinho mais desatento, né? Ele fica numa péssima posição. Low Kick, já quebrou um pouquinho o gelo. Então Silva sabe que se ele não tomar alguma atitude, Belfort vai pra cima repentinamente. A gente vê, Belfort se projeta muito pra frente, se abaixa um pouco, um alabuzilismo. É engraçado, ele tá vendo como o Belfort trabalha, ele conhece. O Belfort, ele quando ele se move, no sentido horário, ele se move até bem. Quando ele se move, a detalha são dois canhotos. Ele quando se move na outra direção, como se fosse pra cá, ele é muito desengonçado. Diferente parada de mãos, diferente pra conseguir lidar com os golpes. vai ser agora mais ou menos. Ele tava andando de forma meio desatenta, aí deu, deu caô. hum, maluco, que sorte. Cacete! Cara, eu nunca vi um soco desse nessa posição. Cara, a partir daqui já tava projetado o nocaute. Ótimo chute. Anderson Silva fez com que ele... o que acontece? Ih! Cara, Anderson Silva dançarina no Marcos de Edson, é isso, né? Não atoa, Adesanya aprendeu na escolinha como dançar Beard e Billie Jean. É isso. Essa foi aqui reagindo. Essa luta, mesmo curto como foi, promete muito na... na análise. Então, vem comigo, minha gente. Análise daí pra isso. Maneiro que, apesar de toda a rivalidade que venderam, vem respeitosa entre si. Bem, vamos pra análise. Rau! Opa, o vídeo acabou. Seguinte, sugestão, vocês entrem no meu Insta, tá no YouTube, vai tá na descrição. Chega no meu Insta, manda mensagem, troca uma ideia, faço pra você, pra sua equipe, um amigo. Não deixa de ver o Insta do pessoal que eu coloquei no vídeo. Valeu, falou, Rau! Tchau!